Então, essa lei que foi aprovada recentemente, a 14.562 de 2023, seja bem recente, ela ampliou, porque antigamente andar com chassi adulterado já era crime, passivo de auto prisão em flagrante. E agora, também dirigir veículos sem a placa, com um adesivo para enganar quem vê a placa, modificando o número, alguma coisa, passou a ser esse crime que dá auto prisão em flagrante. Ou seja, a pessoa recebe voz de prisão pela Polícia Militar, é conduzida para a delegacia, o delegado vai aplicar a norma conforme o entendimento dele. Mas a Polícia Militar, se deparando com isso, o policial pode sim dar voz de prisão e conduzir a delegacia. Aí pode perguntar assim, e vai ter uma repressão, na verdade a Polícia Militar faz muitas coisas. Quando você fala da Guardação de Rádio e Patrulha, ela tem um leque de atuação tão grande que vai desde crime ambiental, passando por crimes de trânsito, não fiscaliza trânsito, mas o que é crime, tipo dirigir veículos sem habilitação, causando perigo de dano, entregar veículo automotor à pessoa não habilitada, tudo isso é crime. Lesão corporal numa pessoa com utilização de veículo automotor, tudo isso é crime que a Rádio e Patrulha pode fazer. Mas como o leque é muito amplo, muitas vezes ele não foca em alguma coisa determinada. Então pode ser que alguém diz, ah, o policial passou, é porque tem muita coisa, e acaba que alguns crimes, ele não prioriza ali, que é prioridade, mas qualquer policial pode sim dar voz de prisão em alguém que esteja circulando no veículo sem placa. Não precisa ser do trânsito para isso. E digo mais, qualquer policial militar, rodoviário, policial federal, policial civil, guarda municipal, qualquer um pode dar voz de prisão, que segundo o Código de Processo Penal, qualquer um do povo pode e as autoridades devem prender quem quer que esteja em flagrante delito. E agora, com essa recente lei, quem anda em veículo sem placa, comete esse crime. E crime que não tem criança. Segundo a norma. Mas quem vai construir a jurisprudência não somos nós, nós somos só aplicadores da lei, da voz de prisão, leva para a delegacia. Então, cabe ao delegado dar um entendimento particular, porque como a lei é muito nova, o entendimento vai ser construído. Mas a Polícia Militar não está interessada com o entendimento. Ela vai se deparar com o delito da voz de prisão e conduzir o delegado. O cálculo do artigo 311 do Código Penal, ele pune o indivíduo que faz a supressão de número de chassi, número de motor ou mesmo da placa de identificação do veículo. Então, caso o indivíduo suprima, retire a placa do veículo, ele estará incorrendo no delito do artigo 311. No entanto, o inciso 3, ele fala que é crime, também está incorrendo em crime, o indivíduo que adquire ou mesmo conduz o veículo automotor com o sinal de identificação adulterado ou remarcado. Ele não fala suprimido. Então, caso o indivíduo esteja conduzindo apenas uma moto, no meu entender, sem placa, mas que não tenha outro sinal de alteração, ele estará incorrendo em ilícita administrativa. Evidentemente, a moto dele poderá ser apreendida, mas ele não estará incorrendo em crime. O que acontece na prática é que a maioria das motos que estão sendo pilotadas sem placa, elas têm outro tipo de alteração. Então, doutor, quer dizer, eu estou numa moto, e a moto tem uma placa de outro veículo, que eu coloquei só para disfarçar. Se caso o fome pegue uma mídia, isso entra como alteração e entra nessa nova lei. Exatamente. E aí, como eu havia dito anteriormente, tem uma lei bem rigorosa, pena de 3 a 6 anos, que acarreta a prisão em flagrante e por crime inafiançável em sede policial. O indivíduo será conduzido a presídio. Mas, no caso, tipo, eu comprei uma moto, saiu da loja agora, eu estou andando nessa moto sem placa, isso não entra na lei, no caso? Não, não entra, porque o veículo, ele... Você tem um prazo legal de 15 dias para fazer o primeiro emplacamento do veículo. O veículo não apresenta qualquer tipo de adulteração e você não chegou a suprimir a placa do seu veículo. Você já pegou o veículo sem placa e, evidentemente, você tem um prazo razoável para fazer o emplacamento do seu veículo. E para as pessoas que andam em moto de leilão? Muitas vezes as pessoas compram moto de leilão, que é uma moto mais em conta, mais barata, e acabam colocando uma placa e saindo aí também, se for pego, vai responder o dois crimes? Vai responder pelo crime do artigo 311, porque a moto de leilão, naturalmente, é uma moto que não pode rodar, a moto que é vendida apenas para retirada de peças e de forma irregular as pessoas andam. As motos de leilão, elas têm a numeração de chassi raspada ou mesmo arrancada, suprimida. Então, ela é uma moto adulterada. A finalidade dela não é para andar. Então, a orientação às pessoas é que tomem cuidado, porque caso sejam conduzidas, elas serão autorizadas em flagrante do delito.